Boa noite. O Opinião Pernambuco volta hoje a um tema caro para a saúde da população brasileira, o uso de agrotóxicos no cultivo de alimentos. O Brasil é o campeão mundial no uso de agrotóxicos. O consumo por aqui é de mais de um milhão de toneladas por ano. As lavouras de transgênicos estão diretamente ligadas ao aumento do consumo de agrotóxicos no país. Esse quadro de tão preocupante mereceu uma alerta do Instituto Nacional de Câncer. Estão aqui para debater este assunto o coordenador do Fórum Nacional de Combate ao Uso de Agrotóxicos, Pedro Serafim, o coordenador do Centro Sabiá, Alexandre Pires e o médico naturalista, Celerino Carriconde. Você também pode participar do nosso programa e a gente quer que você participe, enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãope arroba ufpe.br, para o twitter arroba opiniãope ou então para a nossa página no Facebook. Boa noite. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. O doutor Celerino grata duas vezes porque o senhor retornou para a gente continuar o debate sobre esse assunto. Eu queria saber, primeiro eu falei que o cultivo dos transgênicos fez com que o consumo de agrotóxicos aumentasse no país, por que esse tipo de produto pede uma quantidade maior de agrotóxicos. Bem, Estela, inicialmente a questão da informação que se passou e aí no âmbito do direito à informação, é que o transgênico ele iria fazer diferente. Seria geneticamente modificada, seria mais resistente às chamadas pragas, certo? Mas é totalmente diferente, aí vem vinculado, e aí os profissionais da área, os agrônomos, os médicos podem dizer, mas vem vinculado ao agrotóxico, a semente ela é resistente, a planta se torna resistente a determinado tipo de agrotóxico, certo? Então, em relação já ao direito à informação do cidadão e da população, já se tem um grande equívoco na origem. Verdadeiramente o transgênico promove os agrotóxicos. Pois, e eu acho que tem, associando-se a isso, eu sempre falo de uma cadeia que se construiu, né? Com essa ideia de que o transgênico iria diminuir a quantidade de agrotóxico, a gente tem um aumento da quantidade de agrotóxico e associado à semente transgênica, ao cultivo de agrotóxico, uma cadeia, vamos dizer assim, porque a maioria das empresas que estão vinculadas a esse processo de construção de transgênicos no Brasil, aliás, e no mundo, é um grupo muito pequeno. Pra você ter uma ideia, hoje, cerca de seis empresas multinacionais concentram 70% de tudo que é produzido de agrotóxicos no mundo. Ou seja, o monopólio. O monopólio, porque associa-se a semente, o agrotóxico, né? Então, toda a cadeia, ela termina se construindo na mão das mesmas empresas e aumentando o lucro, né? Porque a tendência e o valor, o interesse é exatamente de aumentar o lucro, né? Estudos confiáveis, definitivos, talvez eu não pudesse dizer, sobre os riscos à saúde dos, primeiro dos transgênicos e depois dos agrotóxicos. Estudos, existem esses estudos que atestam esse risco? Há um produto triptofano, que a pessoa queria fazer um triptofano com maior quantidade de aminoácidos na soja. Aí pegaram o gen da nossa castanha do Pará e colocaram na soja. E criaram um triptofano sintético que começou em quatro meses transgênico e já estava provocando doença. Já estava no mercado. 1.500 pessoas doentes, isso no Japão e Canadá. Aí, um centro de pesquisa das doenças no Canadá, mais de 250 pessoas confirmando que era o transgênico que estava provocando isso aí. Porque, inclusive, aumentou a toxicidade daquela soja transgênica quando fez essa passagem de um gen da castanha do Pará, que é um triptofano, né? Aí pegaram o gen da para poder aumentar a produção para vender mais soja, dizendo que o triptofano é um aminoácido fundamental até para combater a depressão, né? Que é algo que tem na banana, também tem a questão do Pará. E aí, deve ser problema. Agora, o problema do transgênico do agrotóxico na minha é com o corpo humano. Agrotóxico é o remédio para a planta doente. Produto farmacêutico, remédio para o corpo doente. Por que a planta está doente? Qual é o alimento que essa planta recebe para ela ter saúde? Para as outras metabólicas, porque a planta, o metabolismo normal dela, com uma boa alimentação, com adubação orgânica, né? Ela produz a própria defesa contra os agrotóxicos. Quando você dá, não trata, usa o NPKQ, são adubos sintéticos, que não tem nem micro, nem óleo de elementos. Aí vai ter uma planta doente, aí você tem que usar o agrotóxico. E uma coisa do corpo, se você tem uma dieta não adequada, inadequada, porcaria, você vai ter o corpo doente, vai achar a tua imunidade e você vai pegar a doença. Aí tem que tomar o remédio. Então, a ecologia do planeta é ligada com a ecologia do corpo. Há duas ecologias que você tem que se preocupar, o corpo e o planeta. Há uma relação dialética entre os dois. Então, exigir uma reforma radical com relação à produção, não ser intensiva nem extensiva, mas ser orgânica e menos concentradora em grande capital, como também para evitar até melhorar a saúde da população. Então, oi. Não, porque essa fala do doutor Celerino, ela remete a uma reflexão sobre o modelo de desenvolvimento rural que nós estamos tendo no país. Então, associado à transgenia, ao uso intensivo de agrotóxicos, está a monocultura. Ou seja, a cultura... Do agronegócio. É, aí associa-se. Essa é a prática do agronegócio, que são as grandes extensões de terra, os latifúndios, que produzem, na verdade, que produzem o monocultivo, que requer esse tipo de tecnologia. Porque no campo da agricultura familiar, da agricultura produzida pelas próprias famílias, esse tipo de tecnologia é extremamente dispensável. E várias experiências já têm mostrado isso. Antes de a gente falar sobre a agricultura familiar, eu queria repercutir com vocês o seguinte. No último dia 28, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que desobriga os produtos que tenham transgênicos de exibir o rótulo de identificação na embalagem. Eu queria repercutir com vocês essa decisão. Foram mais de 300 votos a favor do projeto. Ou seja, se esse projeto for aprovado também no Senado, o consumidor não terá o direito de saber que está comprando um produto com transgênicos. E essa questão, eu volto na questão do direito à informação, que na verdade é um direito fundamental e aí é um grande retrocesso. Inclusive, não só na Constituição, mas já na lei do consumidor, tem essa proteção que dá ao consumidor o direito de saber o que está ali. E é um retrocesso porque, inclusive, um dos fundamentos que temos essa informação hoje, infelizmente, a grande parte do milho que nós consumimos tem lá um círculo, tem um T. A gente tem o símbolo aí, enquanto o senhor fala, vamos mostrar para o telespectador o símbolo que identifica os transgênicos. E esse T, a população já vem aprendendo isso. É esse aí, né? E absorvendo exatamente, sabendo que tem transgênico. Esse produto foi processado utilizando transgênicos, né? E aí, transgênicos agrotóxicos também, porque é impossível transgênicos sem agrotóxico, como já disse. Então, um dos fundamentos para isso é o PL 4148, que foi aprovado na Câmara e agora vai para o Senado. Um dos fundamentos para que se aprovasse é que a população não saberia o que significa, não está sabendo o que significa esse T. É brincadeira. É uma brincadeira. Isso, em termos de direito, isso afronta a população que precisa saber o que está comendo. É uma questão de segurança alimentar, inclusive de soberania nacional, certo? Aí foi dito do pool das empresas que estão aí. O Brasil não está... Já é uma realidade, não pode escolher a semente. O brasileiro, o agricultor, não pode escolher a semente que deseja plantar. Ele vai ter e vem caminhando para termination, aquela semente que você planta e ela não vai reproduzir. Você tem que voltar na loja e comprar de novo. E está atrelado a todo um pacote agrotóxico e outros produtos químicos que são utilizados. Então, é um afrontar o direito à informação e a sociedade brasileira deve se voltar. O fórum está expedindo, vai estar expedindo uma nota pública de repúdio e também um clamor até ao Senado para que, de forma alguma, deixe a população de lado, abandone o povo, como a Câmara dos Deputados fez nessa questão de tirar isto. A votação. Foram 320 votos favoráveis ao projeto e 135 votos contra. A gente cresceu e se construiu como um país democrático com a máxima de que a casa legislativa é a casa do povo, de que os parlamentares representam o desejo do povo. E eu acho que esse processo, seguindo um pouco essa linha que o doutor Pedro coloca, essa é uma grande demonstração de desrespeito que os parlamentares brasileiros demonstram ao negar um direito que está assegurado na Constituição, como o doutor Pedro colocou, e no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, que define que todo consumidor tem o direito de saber qual é a composição de um produto e a origem desse produto a partir das embalagens. Essa é uma luta das organizações e dos movimentos de defesa do consumidor. Eu acho que o parlamento brasileiro, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, de forma específica, acaba violando isso. Então, como é que os parlamentares, que são escolhidos pelo voto direto da população para defender os interesses da população, estão fazendo um movimento de negar esse direito? Eu acho que essa é uma questão que todo mundo deve, de alguma forma, buscar os endereços na Câmara, no Senado, como o doutor Pedro colocou, dos seus senadores, os senadores dos Estados, e mandar mensagens solicitando que isso seja barrado no Senado, antes de chegar na mesa da presidenta para a sanção. Acho que esse é um outro campo que a gente vai precisar de muita luta. Doutor Celerini, eu queria a sua opinião sobre esse ponto da nossa discussão, sua opinião como médico. Olha, dá para entender, nessa última eleição, qual é a composição do Congresso Nacional. Infelizmente, o nosso Congresso, como os anões, lembra da época dos anões, lembra daquele baiano lá, né? Os anões, é uma vergonha para o Brasil, se todos os países não estão contra isso, Japão, a Europa todinha, mesmo os Estados Unidos, agora é uma moratória contra o negócio transgênico, apesar de que a FDA está, o seu representante da FDA que regula os transgênicos, é a funcionária da Monsanto. Quer dizer, que botaram a raposa no galinheiro, né? Para decidir as coisas. Mas há uma luta, aquele, Jeffrey Smith, que fez uma palestra em 2009, lá em Curitiba, não sei se você lembra, não, ele falando sobre isso aí, na moratória. A Índia nem se fala, a Índia é proibido. Agora, por que que o Brasil está assim? Basta entender os nossos políticos, a cambada de corrupção que existe, né? Olha só, eu... Me deu o trabalho de acompanhar um pouco a votação e peguei aqui alguns resultados por partido para a gente ter uma ideia de como os partidos votaram. Primeiro, os partidos que votaram unanimemente. O DEM tinha 22 deputados votantes. Os 22 votaram a favor do projeto. Coerentemente. O PC do B tinha 13 votantes e os 13 votaram contra o projeto. O PSOL tinha 5 votantes e os 5 votaram contra o projeto. Aí a gente chega na votação dos maiores partidos brasileiros. O primeiro PT, com 60 votantes, dos 60, somente 2 votaram a favor. Depois nós vamos para o PMDB, com 58 votantes, dos 58. Só um votou contra o projeto. Depois a gente chega no PSDB, com 45 votantes, dos 45, 42 disseram sim ao projeto. E aí vem os partidos intermediários, PDT, PPS e PSB, que tiveram votações mais divididas. O PSB, na sua maioria, disse não. O PPS, na sua maioria, disse sim. E o PDT quase empatou. Foram 9 sim e 8 não. Estela, eu como coordenador do fórum, o fórum é um instrumento de controle social. A participação do Ministério Público nos seus três ramos é para que o órgão funcione como fiscal da lei. Mas ele representa também a sociedade. Então, nesse aspecto, isso aí também é uma resposta perpassa pelo modelo político brasileiro. Por exemplo, seria interessante que alguém fizesse um estudo para cruzar quais dessas empresas e quanto elas doaram, entre aspas, para as campanhas. E agora estão tendo, por exemplo, uma resposta. Certo? Porque, de fato, toda essa questão, foi dito, todo esse pool aí, essa questão está muito bem engendrada. Não é algo, não é nada isolado. E coisas piores vão acontecer em relação à saúde pública. O que estão dizendo, por exemplo, você tem na bula, a bula você tem toda a descrição, doutor, do remédio e diz, inclusive, os efeitos colaterais. Isso, isso. Porque não agrotóxico. E olha que é para curar. O agrotóxico, eu queria só dar uma questão histórica, ele é veneno. E o doutor disse uma expressão que ainda nós usamos como remédio para as plantas. E nós não temos isso dito. O povo precisa saber que é veneno. Então, simplesmente, o Piel está dizendo assim que vai chegar à nossa mesa, que o veneno está à nossa mesa, como os dois filmes de Silvio Têndler. Sim, o veneno está na mesa. Exatamente. É que recomendo que a população assista esses filmes, certo? O veneno está na mesa. A Câmara dos Deputados está dizendo, não, nós não, você não precisa saber que o veneno está na mesa. Porque o Têzinho lá vai me dizer que o veneno está na mesa também, porque o fórum está exatamente trabalhando para que conste também lá a indicação indicativa de que no processo de fabricação passou agrotóxico e contém agrotóxico, como diz o Código Consumidor, do seu artigo 6º, tem. Então, isso é importante, mas é um modelo político, infelizmente, e a sociedade brasileira precisa se levantar contra isso. E aí eu convoco, conclamo, o fórum faz isso também, as donas de casa, barganha maior do que aquela que você exerce quando vai comprar, ah, não tem informação de nada, eu não vou levar. Eu levo um que me diz que, no mínimo, é orgânico, eu compro outro, certo? O fórum nacional está recomendando aos fóruns estaduais que promovam nos estados e os fabricantes que já estão atentos para isso, aqueles produtos e alimentos em relação, que cuidam dessa questão, ponham expressamente, não contém agrotóxico. Ao invés de do Tê, diga abertamente, não contém trigênio. A gente vai fazer um intervalo curto e volta daqui a pouco para continuar essa conversa sobre o uso de agrotóxicos no Brasil e em Pernambuco, porque a gente vai discutir daqui a pouquinho também a situação do Estado. Até já. Estamos de volta. O tema de hoje do nosso programa é o uso de agrotóxicos no cultivo de alimentos no Brasil e em Pernambuco. Participam do debate o coordenador do Fórum Nacional de Combate ao Uso de Agrotóxicos e procurador do trabalho, Pedro Serafim, o coordenador do Centro Sabiá, Alexandre Pires, e o médico naturalista, Celerino Carriconde. Você também pode participar enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãope arroba ufpe.br e para o twitter arroba opiniãope ou então para a nossa página no Facebook. Uso de agrotóxicos, então, no Brasil é uma questão de saúde pública. Segurança Nacional. Porque o que se gasta na doença, além de que não se paga tributo com agrotóxicos, o que se gasta na doença, como um cigarro, lembra? Sim. Tributo muito alto, mas nem pagava as doenças provocadas. E o agrotóxicos não paga nem tributo e as consequências para o sistema de saúde brasileiro, as doenças que estão acontecendo no Brasil. Autismo hoje é uma praga. Qual é a causa? Transgênico. Autismo. Autismo está ligado com transgênia. Nos Estados Unidos, em nove anos, passou de três doenças, que se chama doenças crônicas não transmissíveis, para 13%, para 12 doenças. 7%, três doenças. 13%, sete doenças. Por quê? Desde o uso do agrotóxico, dos transgênicos. Quer dizer, transgênia realmente é provável. Há uma doença chamada mialgia eusinofílica. O que é? Esse produto produz uma dor muscular e aumenta os eusinófilos. Por que há tanta doença hoje em dia? Nós temos cinco vírus no Brasil hoje, aqui no Pernambuco, né? É uma epidemia já o Estado do Brasil. Por que há tanta virose no Brasil? Por que há tanta? Porque é baixa imunidade. Por quê? Transgênico, baixa imunidade. Bom, na outra ponta, dos agrotóxicos, dos transgênicos, está a agricultura orgânica, a agricultura familiar. O que é preciso fazer, estrategicamente, para que se possa aumentar essa produção? Vamos lá. Estela, eu acho que nós demos um passo significativo no Brasil, em 2012, com a promulgação da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E logo em seguida, é uma política que está no âmbito nacional, e logo em seguida, eu, inclusive, faço parte da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, representando a ASA, a articulação do semiárido. E, em seguida, a promulgação da política, nós tivemos a construção de um plano nacional de agroecologia, onde se previa, dentro do conjunto de ministérios federais, ações de pesquisa, de ensino, de extensão rural, de assessoria a agricultores e agricultoras, programas, por exemplo, iniciativas para pensar um programa nacional de redução de agrotóxicos. Ou seja, teve um conjunto de iniciativas de proteção da biodiversidade, de preocupação com o consumo e o mercado. E, de lá para cá, nós estamos vivenciando esse plano. Estamos no momento agora de avaliação desse plano, para pensar também o próximo, de acordo com o processo, o tempo orçamentário federal, que é do PPA, o Plano Plurianual. Eu acho que esse tem sido um passo interessante. No entanto, a gente acha que é um passo ainda curto, curto pela necessidade. O Brasil tem mais de 4 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar. A metade desses estabelecimentos estão no Nordeste. Imagine que 50% da agricultura familiar do Brasil está na região Nordeste, onde a gente tem uma região semiárida bastante significativa. E, embora a gente faça a associação do agrotóxico, do transgênico, com essa dimensão alimentar, mas o censo agropecuário de 2010 mostrou para a gente que a agricultura familiar é responsável pela produção de 70% da alimentação dos brasileiros e brasileiras. Ou seja, os agrotóxicos e os transgênicos, eles estão principalmente em algumas commodities, como é o caso da soja. E a commodity fala-se em commodities porque o valor é sempre... está no mercado internacional, cotado no dólar, essa coisa toda. Então, o uso de agrotóxico, de transgênico, ele aumentou significativamente nessa cultura da soja, da cana-de-açúcar, do algodão, do milho, de forma significativa. A gente não encontra mais um pacote de fubá no supermercado que não tenha o T de transgênico. Então, eu acho que tem um avanço nesse campo, mas eu acho que os estados, e aí eu acho que a gente conversava um pouco isso antes, os estados precisam pensar em políticas a nível de estado, porque a agricultura familiar acontece no território, acontece naquele conjunto de municípios, na zona rural desses municípios, num determinado território. E a gente precisa fortalecer essas iniciativas de proteção das sementes crioulas, de proteção dessa forma de fazer a agricultura que produz alimentos e produz alimentos saudáveis para a população brasileira. Uma pergunta só. A legislação tem que ter patenteado. Porque o Ivá Pavan, secretário de Agricultura do governo anterior do Rio Grande do Sul, e amigo da gente, contava. Nós não podemos repartir semente que não seja crioula. Porque a lei das patentes, na época do Fernando Henrique Cardoso, só pode vender a semente repartida do agricultor, a semente transgênico, que está patenteada. Porque a crioula não está patenteada. Então, tem que brigar com a legislação que viabilize os produtos crioulos para poder ter maior produção. Exato. E essa questão toda que o Alexandre diz, da importância, esse é um plano nacional, dentro de uma política nacional, bem arrojada. Certo? Agora, dentro dela, que o fórum participou também da formatação do chamado PRONARA, que é o Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos, tem uma convicção, não só do fórum, mas dos membros, desse grupo, dessa comissão especial para a questão dos agrotóxicos, de que não se pode, se torna impossível implementar essa política, esse programa, sem a redução dos agrotóxicos. Certo? É impossível. Sem a redução da fronteira agrícola, sem a mudança também, mais difícil ainda, a mudança desse, de tudo que é o agronegócio e como ele vem avançando e expulsando o pequeno agricultor do campo. Isso que eu ia perguntar para o senhor, se o agronegócio está se estendendo e pegando aí essas áreas de agricultura familiar, se há pressão no Congresso para redução de territórios indígenas em favor do agronegócio? Sim, com certeza. Isso, há 15 dias atrás, em Cuiabá, participei de um congresso da Abrampa, que é a Associação Brasileira de Promotores do Meio Ambiente, Ministério Público, e lá um dos problemas era exatamente isso, a extensão de fronteira, problemas de fronteiras, do agronegócio, por exemplo, no Amazonas, em outras regiões, nessas minorias, no Cerrado, inclusive, tudo isso aí. Algo preocupante, preocupante, porque se busca apenas produzir da forma que se quer produzir, sem observar a proteção do meio ambiente, a proteção da saúde, apenas o lucro. E isso vai deixando no Brasil um passivo ambiental muito alto, um passivo social também, com adoecimento da população, do trabalhador, etc. Então, é muito importante que haja uma redução de agrotóxicos em vários aspectos e também, além dessa questão que o pequeno agricultor ou da agricultura familiar tenha também o apoio dos estados na questão dos programas de extensão rural, assistência técnica, que realmente, inclusive em Pernambuco, se avançou, mas não o suficiente, precisamos avançar para atender a esses que, inclusive, fazem parte de um programa chamado de compra direta da merenda escolar. E o nosso receio do fórum é que, possivelmente, merenda escolar está sendo produzida com agrotóxicos e está chegando à mesa das crianças, porque não se tem um controle. A agricultura familiar não está tendo o apoio que deveria ter do Estado. Passa pela questão também do trabalhador, da família do trabalhador que é obrigado a estar ali. É uma questão também de preocupação do Ministério Público do Trabalho. A falta de proteção, a falta de assistência técnica do Estado. Olha só, esses alimentos orgânicos, esses alimentos que são produzidos sem o uso de agrotóxico, eles são vendidos basicamente em feiras, quantas feirinhas tem? Em Pernambuco, hoje, são cerca de 70 feiras. 70 feiras. com o maior número de feiras. De produtos orgânicos. Tem as feiras, alguns supermercados vendem também produtos orgânicos, mas numa quantidade muito pequena. E a produção que é vendida nos supermercados não é necessariamente uma produção da agricultura familiar. É orgânica? É orgânica, mas pode ser empresarial. Ou seja, o supermercado tem uma determinada área de cultivo e ela, de forma empresarial, produz para ela própria... Que é algo também de avanço já no cenário nacional. Isso, que é para ela própria vender. Ou contrata determinados agricultores para fazer essa produção para ela. No fundo, o supermercado funciona como um atravessador do processo. que, para nós, as feiras são extremamente importantes na medida em que elas quebram com essa barreira que é o atravessador e levam o agricultor familiar e vende diretamente ao consumidor. E aí, Estela, eu acho que tem uma coisa que a gente sempre discute na articulação nacional de agroecologia, nos espaços onde a gente está construindo um pouco esse processo no Brasil, que é de alguns mitos que foram sendo construídos ao longo do tempo. O produto vendido nas feiras, na verdade, não são produtos mais caros do que os produtos das feiras convencionais. Das feiras agroecológicas, orgânicas, não são mais caros. Nós fizemos uma pesquisa aqui em Recife, o Centro Sabiá, em duas feiras. Pegamos os preços de 21 produtos. Depois, fomos nas três principais redes de supermercado da cidade e comparamos o valor do produto agroecológico, orgânico, com o valor do produto convencional, aquele que não está lá na prateleirinha dos orgânicos. E nós chegamos a um dado que o produto da feira agroecológica é 34% mais barato do que o produto convencional. Então, existe aí também um mito de que o preço do produto agroecológico é um preço mais caro. Você não vai sair daqui sem dar os endereços das feiras. Agora, antes disso, doutor Celerino, o senhor só come produtos orgânicos? Eu moro num sítio. Não come de jeito nenhum? Eu não vou ao restaurante. A não ser quando você sabe que o restaurante... O meu problema é quando eu viagem que eu tenho que levar as minhas bananinhas secas que eu seco em casa mesmo ou as minhas manguinhas secas para eu poder comer as coisas. Inclusive, eu olhava o meu ovo cozido para comer no avião porque se você mudar o teu hábito alimentar mesmo por um pouco, você vai acabar com doença. Eu já estou com 77 anos, tenho que me cuidar. Se eu não cuidar do meu corpo, quem vai cuidar do meu corpo? Meu corpo é a minha mediação do mundo, né? É o tempo do Espírito Santo, como diz o cristão, né? Tem que tratar bem esse templo, né? Para poder ter uma saúde boa. Eu não tenho plano de doença, que o pessoal tem plano de doença, né? Eu tenho plano de saúde... Plano de doença. Pois é, que o plano de doença é o plano que o pessoal tem aí, né? Eu tenho plano de saúde que é o meu estilo de vida, né? Meu hábito alimentar, hoje de manhã, a gente não foi na feirinha do Ceasa comprar o que faltava. Quando falta uma coisa em casa, a gente vai no Ceasa comprar, porque a feirinha... Orgânica, né? Orgânica, na quarta-feira. Então, a gente come muito pouca carne. E mais peixe do mar, pequenos peixes, e não o peixe criado com transgênico, né? Hoje tem camarão, tem salmão, tem peixe de rio, tem porco, tem gado, tudo criado com assola transgênica, né? Vamos para os endereços das feiras, porque depois eu vou querer falar sobre a saúde dos trabalhadores rurais que lidam com os agrotóxicos. Eu vou falar de duas feiras apenas, e vou dar um endereço eletrônico onde vai se encontrar esses endereços de todas as feiras. Em Recife, tem duas feiras mais antigas, que é a feira do bairro das Graças, que fica na rua Souza Andrade, por trás do Colégio São Luís, e a feira na Praça Jules Mimmet, que fica no Primeiro Jardim Boa Viagem. Essas feiras acontecem nos sábados, a partir das 5 da manhã até as 10, 11 horas. Sempre aos sábados. Sempre aos sábados. Também é um mito dizer que chega lá às 8 e não tem mais produtos. Certamente não vão ter todos os produtos, mas produtos, alguns produtos sim vão ter. E aí, na verdade, eu queria deixar o endereço do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, que fez um apanhado nacionalmente de endereços das feiras. Então, eles têm um aplicativo no site, é idec.org.br, idec.org.br, e lá você tem um ícone onde você clica, e você clica no estado, e no estado vai te dar o endereço de todas as feiras que tem naquele estado. Inclusive, dizendo os horários, que tipo de produtos você vai encontrar nessa feira. Acho que isso é um serviço bastante interessante. Fernando, você poderia incluir a feira onde eu compro? Diga lá. A feira do TRT. Às quartas-feiras, tem uma feira pequena, mas ali no TRT, aqui no Tribunal Regional do Trabalho, também só orgânicos. Às quartas-feiras, exatamente. É pequena, mas dá pra... De qualquer forma, se todo mundo saísse de casa no próximo sábado, por exemplo, para comprar produtos orgânicos, se as pessoas todas dissessem não, eu não vou mais consumir produtos com agrotóxicos, não teríamos uma produção capaz de atender a demanda. É verdade. Saúde do trabalhador. A gente tem falado aqui, insistentemente, dos riscos para a saúde do consumidor desses alimentos, que são cultivados com o uso excessivo de agrotóxicos. Aí eu estou pensando aqui na situação do trabalhador, porque ele come esses alimentos e ele manuseia esses produtos, esses venenos. Bem, inicialmente, acrescentando uma informação, o Fórum Nacional, ele atua em três eixos, que é a questão da saúde do trabalhador, saúde do consumidor e do meio ambiente, inclusive o meio ambiente de trabalho. E os fóruns estaduais, Pernambuco tem o primeiro fórum, criou o primeiro fórum cenário nacional, hoje são 15, em 2001 criou Pernambuco, também o fórum estadual de Pernambuco está também nesse eixo, com esses três eixos. O trabalhador é aquele que, de fato, ele está no processo em todas as fases dele, na fabricação do agrotóxico, no armazenamento, no transporte, na venda, certo? Na venda, depois no uso, certo? E no descarte da embalagem. O trabalhador está envolvido. Então, é aquele que está envolvido sempre, é o mais afetado de todos. E depois ainda tem o arremato como consumidor, certo? Que é o produto com veneno, ele vai estar aí. E isso é preocupante, porque nós sabemos que alguns reducionismos existem aí, por exemplo. Antigamente, se pensava que agrotóxico era só uma questão do meio rural. Não, senhora dona de casa, senhor. É da nossa mesa, é urbano, é da cidade, é do comércio, é da indústria. Tem o caso da BASF, da Shell, lá em Paulinha, em São Paulo, com a indenização, depois uma ação, nos ramos do Ministério Público, o Ministério Público trabalha de milhões de indenizações, mas que não vale a pena. Esse não é o objetivo. O objetivo é promover a saúde, é proteger a saúde, que é um dever de todos, certo? Mas é esse o trabalhador, está em todo o processo. E em Pernambuco não é diferente. O adoecimento do trabalhador, inclusive, por uma questão, a partir do momento que você tem a notificação, já é para cada notificação feita, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 50 notificações não foram feitas. É preocupante. Vamos fazer um intervalo, outro, curto. A gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa sobre o uso de agrotóxicos na produção de alimentos. Até já. O uso de agrotóxicos na produção de alimentos no Brasil e em Pernambuco. Esse é o tema que está sendo discutido hoje aqui no nosso programa. Participam o coordenador do Fórum Nacional de Combate ao Uso de Agrotóxicos e procurador do trabalho, Pedro Serafim, o coordenador do Centro Sabiá, Alexandre Pires, e o médico naturalista, Celerino Carriconde. Falávamos no bloco anterior sobre os trabalhadores, que acabam sendo duplamente penalizados por conta dos agrotóxicos. Doutor Celerino, algumas doenças a que esses trabalhadores ficam expostos mais frequentemente? Em 1985 a 1990, eu trabalhei em Sapucarana, ganhei muita produção de verdura baixa de agrotóxicos. E a gente observou a incidência, por exemplo, o organofosforado leva à morte imediata, porque ele inibiu o estímulo nervoso, e disse que quando morreu um agricultor lá, não, foi outra causa, não diziam nada que era o organofosforado. Até que um grande pecuarista comprou um resto de feira de repulho, que vai muito agrotóxicos, e o touro morreu. Aí fizeram análise e viram que havia o organofosforado no sangue, que parou da respiratória e morreu o touro. O organofosforado leva câncer. Daí é a comprovação. E, além disso, crescem malformadas, que naquela época diziam, mas não tem pesquisa comprovando. O organofosforado pesquisou, comprovou. Durante a gravidez, a mulher vai ter malformação. Então, existem cinco anos que eu estive lá, hoje pior ainda, porque não houve nenhuma melhora. Cresceu um pouco a agricultura orgânica, um pouco, não muito. Mas o problema continua. Agora, com o transgênico, pior ainda. Agora, inclusive, tem até problemas seríssimos com esse RANDAP, que está, inclusive, provocando alteração na espermatogênese. Sim, tem uma pesquisa. Está interferindo no problema. Inclusive, aquela pesquisa dos ratos, a rata que estava um transgênico, morria toda a prole. Animais morreram lá na Índia também. Animais estão usando. Sem contar as alergias que produz também. Então, a situação não é fácil, não. A produção está me passando aqui a pergunta de Tereza Arruda, de Santo Amaro. Ela quer saber se lavar esses alimentos, por exemplo, frutas e verduras, em água corrente, ou se descascar esses alimentos, se elimina aí os resíduos de agrotóxicos. Depende do tipo. Você vai pegar um sistêmico, né? Exato. Aí tem que passar o tempo de latência. Às vezes não passa o tempo de latência. Pega tomate com cheiro de remédio, que é agrotóxico ali, né? Então, tem que ver. Agora, ajuda um pouco você a colocar as verduras em carvão vegetal, que ele dissolve um pouco do veneno. Também dissolve o cheiro da geladeira e tal. Mas um pouco. Agora, não é só a questão do agrotóxico. É a questão do que aquele alimento não tem nutrientes. A alimentação nossa todinha hoje é riquíssima em calorias e pauperrem nutrientes. Então, o alimento sem nutrientes, ainda levando doença para você, leva duas doenças. Uma doença que vai abaixar a tua imunidade, vai criar a obesidade, a hipertensão, que está acontecendo hoje no mundo, a pandemia mundial. E, além disso, tem o agrotóxico, né? Por dois lados, a pessoa perde essa produção intensiva e extensiva. Tem que passar para a agricultura orgânica, né? Nessa questão também do adoecimento aí, dos efeitos agrotóxicos em alimento, a questão do câncer, tudo isso, muitos dos produtos, e vários aqui que estão ainda no Brasil, são autorizados legalmente, já foram banidos em outros países. E isso aí, por força de deficiências do processo de reavaliação, de controle das agências reguladoras, no caso, a Anvisa. A Anvisa está esvaziada. Infelizmente, o governo brasileiro, exatamente por influência daquilo que conversávamos antes, da vontade política de alguns, tem desmontado o sistema regulatório. Isso não é bom para o direito à saúde, para o direito fundamental à saúde, porque você tem aí um sistema em que cada ministério, três ministérios, tem que funcionar. E hoje, a tendência é colocar várias matérias em um ministério só da agricultura, que aí vai dar ênfase na eficácia agronômica, no lucro, etc., nesses resultados concretos aí. Mas nós precisamos rever isso aí, inclusive acelerar o processo de reavaliação. Uma das questões perniciosas do agrotóxico no sistema regulatório é que não tem uma data de validade. Remédio, cinco anos. Há cinco anos você tem que reavaliar, ver se é exatamente aquilo ainda, se funciona ou se não houve uma alteração por vários fatores, né, doutor? Mas o agrotóxico não é há de perpétuo ou eterno, uma vez que ele entrou, a não ser que a legislação diga ou a ciência evolua em outros países como tem acontecido. Nós temos aí mais de 14 princípios ativos que já foram banidos em outros países e que estão ainda no Brasil. Isso é sério. Quais são as culturas aqui em Pernambuco que fazem maior uso de agrotóxico? Os legumes e verduras em grande escala. Essa é uma coisa que sempre está em evidência. Na verdade, não dá para a gente dizer qual é o que tem mais quantidade de agrotóxico do que outro, porque sempre que a Anvisa faz as análises, aparece um vilão diferente. Um momento é o tomate, outro momento é o morango, outro momento é o pimentão. E é por aí, então, que eu faço uma... assim, eu provoco um pouco essa reflexão a partir desse programa, é que eu acho que as pessoas precisam pensar na sua soberania, no sentido do que é que eu faço para mudar isso. Nós estamos iniciando um ciclo de conferências da segurança alimentar com o tema comida de verdade no campo e na cidade, por direito e soberania alimentar. É um ciclo onde a gente vai ter as conferências territoriais, municipais, conferência estadual e uma conferência nacional. Eu acho que tem um elemento dentro desse debate que é extremamente importante e que está associado ao tema do estrangênico, dos agrotóxicos, como é que as pessoas também podem começar a fazer uma mudança nos seus hábitos, a exemplo do doutor Celerino, mas de uma mudança, por exemplo, na própria cidade, a gente poder fazer cultivos de alimentos. A gente poder também, nos pequenos espaços onde a gente tem, nas cidades, dos quintais, nos jardins, fazer cultivos de alimentos que me garantam, por exemplo, que ele vai ser um alimento orgânico, vai ser um alimento produzido de forma saudável. Então, acho que essa mudança de hábito, essa preocupação com a alimentação, porque eu acho que a gente está entrando no meio, ou já está, na verdade, de um consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados, que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar define como não alimento. Ou seja, aquilo que você não tem mais nada de nutrientes, que é tudo químico, tudo produzido de forma sintética. E muita caloria. E muita caloria. Muita caloria. E que isso não garante uma alimentação saudável. Então, acho que pensar na segurança alimentar, pensar na soberania alimentar, ou seja, o domínio e o conhecimento daquilo que eu estou comendo, como foi produzido, como foi processado, é extremamente importante para que a gente também, a partir de cada um, consiga fazer essa mudança que nós estamos tentando, e barrar um pouco esse contexto dos agrotóxicos. O que a Alexandre diz em relação à participação social, isso é de fundamental importância. Por exemplo, como fazer face diante de um parlamento da Câmara dos Deputados, que aprovam algo contra a sociedade. Se articular, fazer parte, criar instituições, aí vem também as igrejas, as outras entidades, devem se fortalecer, devem debater, as donas de casa, as associações de donas de casa, no Estado todo, toda essa questão, a questão de saúde, é o bebê, por exemplo, agrotóxico no leite materno. Tem dados, temos dados. Nós não temos isso em Pernambuco, precisamos fazer trabalho científico nesse sentido, agrotóxico na água, já foi encontrado em alguns Estados brasileiros, porque fez, ali fez, se fizermos em Pernambuco, o que é que vai acontecer? Então, tudo isso é importante. E para o Ministério Público... Quem faz essa pesquisa? Isso aí, nos Estados, a área de saúde. A Secretaria de Saúde, no caso, o Ministério da Saúde está preocupado no âmbito nacional e o fórum está instigando para que isso aconteça, a questão da água e agrotóxico. Os municípios têm responsabilidade também para fazer, mas o Estado, a Secretaria da Saúde deve fomentar isso com os municípios para que estabeleçam um controle. Eu aprendi, minha área é jurídica, mas eu aprendi, e o doutor aqui pode confirmar isso, que esse processo de tornar potável a água não interfere no agrotóxico que está ali, não é, doutor? Ou o agrotóxico passa dando risada, a molécula, por exemplo, passa tranquila ali, a água está potável, mas em relação ao agrotóxico não tem nenhum tratamento. Então, isso é muito importante e é importante que a sociedade se movimente nisso, se articule. Tem um fórum estadual, tem outras entidades, tem outras... Para fazer contato com o fórum? O fórum, o fórum, ele está, hoje, ele já foi coordenado pelo Ministério Público, você, na página do Ministério Público, tem um endereço do fórum pernambucano de combate aos efeitos agrotóxicos. Você também pode, no Facebook, o fórum tem também esse endereço, você pode colocar fórum de agrotóxicos de Pernambuco, fórum pernambucano de agrotóxicos, na internet, você vai localizar várias opções de acesso. O fórum, hoje, está sendo coordenado pela Fiocruz ou a Geo Magalhães em Pernambuco e vem fazendo um trabalho realmente de avanço e está ansioso que a sociedade amplie sua participação na lei. Estela, uma coisa, falando daquele programa da Globo, Dr. Bactéri, viu botar o Dr. Agrotóxico, porque a bactéria não faz tanto mal quanto faz o agrotóxico. Outra coisa, a classe médica, infelizmente, não tem a mínima noção do que significa uma alimentação saudável. Não tem, basta ver a incidência, pesquisa feita do Colégio Médico, o Senhor Federal de Medicina, a incidência de obesidade, hipertensão, diabetes é maior na classe médica que na população. E o índice de droga de são é 51%, na classe médica. Quer dizer, com um médico formado com uma doença, meramente tratar sintoma, que não é nem tratar doença, tratar sintoma, parece que a cifrostatina, que é o nocebo e o ameprazol, que não cura, tomar a vida inteira. Que pareçada é essa? Tem que mudar o ensino na universidade, tem que formar um médico com uma outra visão, tem que integrar, ver que a saúde depende da alimentação, depende da prescrição de medicamento. Grandes programas, riquíssimo investimento diagnóstico. E como tratar? Tratar o velho e mais antigo, radioterapia, quimioterapia, que não está resolvendo no mundo inteiro? Estão mudando esse paradigma, inclusive nos Estados Unidos, e aqui continua a mesma coisa, dar dinheiro à doença. Então, é um grande negócio do polo médico de Pernambuco que dá mais dinheiro ao polo médico. Pode dar doença, não da saúde. Eu queria só acrescentar nessa questão do médico, que o doutor, que é médico, abriu essa porta, com exceção de médicos que... Nós fizemos inspeção na questão da saúde do trabalhador, já há algum tempo no Estado de Pernambuco, com o fórum, com o Ministério do Trabalho, e vimos que, de fato, também muitos não estão preparados para diagnosticar. O trabalhador tem um sintoma agudo, certo? O crônico já é aquele que vem com a enfermidade de mais tempo, agudo, vai ao médico e é virose. não existe. O fórum de Pernambuco, sim, aí a Secretaria de Saúde em Pernambuco está trabalhando esse tema, para que Pernambuco seja um modelo, certo? Para que possa identificar e preparar o médico para diagnosticar uma doença ocupacional. A única pergunta que não fez, a pergunta que não fez no exame foi trabalhar com o quê? Aí depois é... É brinde, escove. É vômito, alguma coisa, não, isso é virose, passa a medicação e não se resolve o problema. O tempo da gente está acabando. Tem uma pergunta aqui de Pedro Silva, dos Pedro Silva dos Torrões. Eu acho que, de alguma forma, já respondemos com a situação de Pernambuco com relação ao uso dos agrotóxicos. É muito grave. Você falou que aparece na produção de frutas e verduras, não foi isso? Sim, e das frutas, principalmente da região do Vale do São Francisco, que abastece grande parte da região nordeste do país. Esse é uma... Cana de açúcar. Cana de açúcar, sem dúvida nenhuma. Principalmente os adubos químicos, né? Pronto. E aí, então, tem a pergunta de Carol Silveira do IPCEP. Tem uma pequena horta no quintal de casa e uso adubo para tratar a terra. É possível que o adubo que uso esteja contaminado com transgênicos? Não, é possível que esteja contaminado com antibióticos ou algum tipo de alimento que o gado tenha se alimentado e que nas fezes do gado que normalmente é a composição para o adubo. Depende também do adubo que ela está usando. Se for um adubo de humus, de minhoca, pode ser uma coisa mais saudável. Minhoca que não comeu aquela cocô da vaca que estava contradindo com o agrotóxico também, né? Olha só, estamos no finalzinho. Vou mostrar aqui o dossiê Abrasco, um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. e aí, doutor Alexandre, o senhor me fala sobre esse trabalho. Doutor Alexandre, doutor Pedro, esse trabalho, de fato, nós estivemos, o Alexandre conhece também, isso é um trabalho da Abrasco e a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. O fórum participa também em um conjunto de atuação da Abrasco. Foi lançado esse dossiê, ele já é um dossiê que foi formado já há algum tempo, mas essa última versão aconteceu no dia 28, na semana passada, na UERJ. E, de fato, eu disse lá, esse é um instrumento que vai também servir aos operadores do direito, porque hoje a questão do adoecimento, da identificação e da responsabilidade civil daquele que contamina, que usa o agrotóxico, o trabalhador que é contaminado no seu meio ambiente de trabalho, o meio ambiente contaminado também, o dossiê, esse dossiê, ele traz elementos científicos, traz trabalhos importantes para a classe jurídica, para os operadores de direito, o Ministério Público, juízes, sejam juízes do trabalho, juízes federais, juízes da justiça comum, que julgam questões que estão julgando, enfrentando a questão de contaminação do meio ambiente, intoxicação de pessoas, enfim, realmente é algo que nós devemos promover, ele, se buscar na internet, Abrasco, colocar Abrasco, lá tem a versão digital, gratuitamente, e vai ser muito boa para o mundo científico, o doutor dizia uma coisa aqui, que eu vejo que também as nossas universidades não formam agrônomos, formam agrônomos para o agronegócio, como é isso, está o modelo que está aí, e logicamente, está o modelo que está aí, nós já debatemos, Alexandre sabe muito isso, aqui a partir da Rural, que está mudando, colocar no currículo matérias que instrumentalizem o profissional para a questão da agricultura. Eu ia te pedir para falar um pouquinho sobre o Centro Sabiá, o tempo acabou, Fica para outra. Alexandre, mas o Centro Sabiá trabalha basicamente com estímulo à agricultura familiar. Isso, a gente trabalha com assessoria a grupos de agricultores na mata, no agreste e no sertão para a produção agroecológica de alimentos. Só uma mensagem final, como diz o Mahatma Gandhi, eu só posso mudar no mundo o que eu mudar em mim. Se nós não mudamos o nosso estilo de vida, como vamos poder mudar os outros? Grata mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas, o Opinião Pernambuco volta amanhã. Tchau. 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 Tchau.